O estádio Albaith será um dos oito palcos da Copa do Mundo do Catar. A arena, que tem capacidade para 60 mil torcedores, receberá no dia 20 de novembro a festa de abertura do Mundial e a partida entre Catar e Equador. Localizado na cidade de Alcor, que fica ao norte de Doha, o estádio é o mais afastado do centro da capital. A arena chama atenção pelo design, que tem o aspecto de uma enorme tenda árabe inspirada nos povos nômades locais. O formato de concha simétrica ainda proporciona assentos cobertos para todos os espectadores. Outra curiosidade do estádio Albaith são os luxuosos quartos de hotel construídos em setores específicos com vista para o campo, que, no entanto, só serão lançados depois do Mundial. Inaugurado em novembro do ano passado, durante a Copa Árabe, o estádio receberá, além da abertura, confrontos das oitavas, quartas e semifinais. Dos jogos já confirmados, destaques para as duas partidas da seleção da Alemanha, uma diante da Espanha, no dia 27 de novembro. Copa do Mundo do Catar, de torcedor para torcedor, é aqui na Energia 97. Copa do Mundo do Catar, de torcedor para torcedor para o campo, que, no entanto, só serão lançados para o campo.